Boa noite, meu nome é Fred Nery, vou pular a apresentação e os que não me conhecem Tem uma apresentação minha no vídeo número 1 desse canal, vídeo 1 de quem sou eu Então quem tiver curiosidade de saber quem sou eu, é só assistir o vídeo 1 Vou pedir os senhores para darem um like, para aumentar a relevância do canal E se possível aí se inscrever também no canal, isso ajuda Bem, o bate-papo de hoje vai ser com o superintendente de mergulho, Cristiano Cruz Que é uma pessoa que eu admiro muito dentro da área do mergulho Um dos profissionais que eu trabalhei, que eu senti mais a vontade de trabalhar Pela capacidade de comando, de conhecimento técnico das operações Fica como treino E como é que está as coisas aí? Beleza? Tudo bacana, tudo bacana, friozão de vento sul aqui, entrou o inverno agora de vez Mas está tudo tranquilo Você está onde? Está em Garopaba ou não? Florianópolis, Florianópolis Nunca mais foi lá para Garopaba não? Não, faz tempo que eu não vou, Fred Mas está surfando ainda, né? E aqui do lado, pô, eu moro na beira da água ali, surfo direto Eu estou pensando aqui em mudar para a Flórida Para voltar para o surf, porque eu estou parado, né? E a Flórida é um estado, hoje em dia, bacana demais, politicamente falando, né? Porra, exatamente aqui Eu tive a oportunidade de conhecer o Cristiano já na Comex Foi a primeira empresa que eu trabalhei Conheci o Cristiano como mergulhador E depois tive o prazer de trabalhar com ele Sobre o comando dele, ele como superintendente Fiz diversos embarques com ele Profissional top de linha E tanto eu quanto ele estudamos no Colégio Militar E a intenção do vídeo É mostrar, no caso O benefício que essa instituição Acabou trazendo, né? Para a gente e para outros Que passaram Pelos colégios militares do Brasil Então, o objetivo principal Além da gente estar falando do mergulho Seria uma interligação, né? Do pessoal Que foi do Colégio Militar E E foi para o mergulho No caso Eu tenho conhecimento de quatro Incluindo eu mesmo Ainda temos o Cristiano O Alexandre Clóis Que é Ainda, né? Supervisor de saturação e enfermeiro E o Alexandre Bessa Que é mergulhador E aí O Alexandre Bessa E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 empresas, depois trabalhei pra outras, enfim, fiquei nisso até 2013, aí de 2013 em diante eu dei uma parada nessa vida de offshore aí, e talvez esteja voltando agora pra fazer uns bicos lá, porque tá... Deu saudade? Mais ou menos, mas me fizeram uma proposta, eu tive uma entrevista com uma empresa nova, que tá entrando no Brasil ontem, uma entrevista dessas online, e vamos ver se rola um trabalhinho curto, mas uma grana bacana. Vamos ver. É uma americana, que eu soube que tinha uma empresa americana entrando? Tem muita empresa nova vindo, essa em especial é uma empresa de petróleo, é uma operadora, tipo uma Petrobras, uma Shell, mas chama Trident Energy, e é uma empresa nova, eu sei pouco dela, eu entrei no site... É a Trident, acho que é americana, é essa mesmo. Não, ela tem sede em Londres, mas eu vi o top management deles, é tudo no âmbito francês. Aí ontem na entrevista eu perguntei qual era a história lá, aí parece que um monte de gente que saiu de uma petrolífera francesa, fizeram essa empresa, mas a sede é em Londres, mas enfim. E o mote de negócio dos caras é bem interessante, eles compram campos de petróleo maduros, que já estão broxando, já está produzindo pouco, eles compram aquele campo provavelmente baratinho, da Petrobras, ou da BP, ou sei lá da onde, e aí por tecnologias que eles detêm, eles dão uma... um Viagra lá no campo, ele vai produzir mais anos para valer a pena comercialmente para os caras. E essa é o capital da Trident Energy. Vamos ver se eu faço um trabalho para eles agora, dois, três embarques para mexer nos postos lá com a ROV, um trabalhinho de ROT. Mas enfim, colégio militar, falar dele, Fred? Isso, isso. Beleza, colégio militar, o que eu posso dizer? Cara, que nem tu mencionou aí pessoas de sucesso, os que tu mencionou, que eu conheço, por exemplo, Alexandre Closs, tu, eu já falei, um cara super competente sempre no mergulho, como supervisor, como mergulhador, e depois supervisor. O Closs é top, né, como técnico de saturação, sempre foi um dos mais daqueles que a gente adorava quando estava a voz que sabe que a nossa vida está salva e o trabalho vai ser perfeito, né? Então, é... não só no nosso... na profissão, tu citou vários outros, até do mundo artístico, atores, músicos e tal. E eu tenho colegas de trabalho, hoje no trabalho que eu desempenho, que também são top nesse meu trabalho, também vêm do colégio militar. O que eu posso dizer? Eu acho que a pessoa ser bem-sucedida em qualquer ramo de atividade, no mundo, no esporte, em qualquer coisa que seja, cara... Muita gente já falou essa frase, é meio clichê, mas é muito mais transpiração do que inspiração, né? É muito mais trabalho, dedicação do que um dom. O Chico, talvez o Pelé tenha o dom, mas um Zico, um Oscar, é porque treinava pra caralho, porque tinha disciplina, não era porque tinha um talento extraordinário. Acabava ficando bom de tanto ter disciplina. Então, quando a gente olha um lutador de MMA campeão, um lutador de boxe que sobe no ringue, às vezes ele até tá com um headphonezinho ali antes da... ouvindo aquela música que dá uma motivação pra ele. Mas o que vai fazer ele ganhar a luta foi os meses de treinamento que a disciplina fez ele treinar, naquele dia que ele não tava afim, que ele tava meio machucado, mas ele foi treinar porque ele tinha disciplina. E isso, indubitavelmente, cara, o Colégio Militar nos botou na veia, né? Exato. A gente é educado na... Isso é um valor, né? Um valor de caráter que hoje, assim, é raríssimo, infelizmente. Não vou nem falar nisso que dá vontade até de chorar do que a gente vê acontecendo na juventude brasileira e aí não é diferente, né? Não é diferente. Então, assim, aquela outra frase clichê também. Tempos difíceis fazem homens fortes que fizeram tempos fáceis que tá fazendo um monte de gente fraca. E vai fazer tempos difíceis que vai fazer tempos homens fortes daqui a pouco. Uma situação interessante que é uma discussão que eu tive com a minha filha. E eu comecei a criticar, né? A nova geração, né? Criticando a geração dela. Ah, porque vocês são fracos. Ela olhou pra mim e falou assim, pô, pai, a culpa é da sua geração que fez a nossa. Pô, eu tive que calar a boca, cara. Claro que é, né, cara? A gente quis dar pros nossos filhos o que a gente não teve. Talvez a gente tenha dado demais, sei lá. É difícil, né? Ser pai é muito difícil, muito complexo. Não ter manual dessa porra. Exato. E o lance do colégio militar, eu tenho falado muito com pessoas que vêm criticando, vamos dizer assim, o militarismo, né? E eu falo, pô, que não é nem só a disciplina, né? É o caráter, a retidão, a hierarquia, o respeito às normas. São detalhes, né? Que, na época, eu ficava chateado de ter que lustrar o cinto e o coturno tinha que estar ali brilhando. Ficar detido no fim de semana que não cortou o cabelo. E tomei várias detenções, porque eu fugia da revista. Eu gostava de deixar o cabelo de oficial, né? Não gostava de deixar aquele reto. Aí, quando me pegavam, detenção... Hoje, eu vejo a importância, né? Dessa encheção de saco, vamos dizer assim, entre aspas, né? Que, na época, eu ficava chateado. E eu acho que isso direciona a nossa vida, como você falou, em qualquer ramo, em qualquer atividade que nós fazemos. Até por isso, me deu vontade de fazer isso, de enaltecer uma instituição que me levou onde eu cheguei. Eu acho que eu cheguei num grau de sucesso, atingi o topo da profissão, bem como você, você foi até mais alto, você foi almirante, eu fui comandante. E o Clóis, como você falou, o Clóis, supervisor de saturação também, profissional e enfermeiro, né? Enfermeiro. E, pô, top de linha. O Bessa também, excelente mergulhador. O Bessa já é mais novo, né? Agora, é interessante que eu acho que os três, eu não tenho certeza o Bessa, mas você foi cavalaria, o Clóis também foi cavalaria, eu fui infantaria. O Bessa eu não lembro o que ele foi, né? Eu, na realidade, até tinha... CDF e artilharia, né? CDF e artilharia. Pô, mas eu acho que a média mais alta tinha que ser cavalaria, não é não? Não, eu acho que lá no de Porto Alegre, que foi meu colégio militar, eu acho, eu não tenho certeza absoluta, mas se eu não me engano, os mais CDF iam para a artilharia. Os mais bichos soltos, doidos, infantaria, cavalaria, sei lá, eram mais ou menos ali, uma galera mais ou menos. É que eu... A minha intenção era cavalaria, né? Só que eu não tive média para ir para a cavalaria. Tinha isso? Eu acho que não tinha isso lá no de Porto Alegre. Eu acho que tinha vaga vontade para a cavalaria, tipo, não era uma coisa especial. Talvez no Rio, né? Se tivesse mais procura, e eu acabei gostando da infantaria, acabei me adaptando àquele negócio da zona de conforto e fiquei, adorei e mantive contato com poucas pessoas. Eu estou ainda tentando recuperar as pessoas que eu tinha mais contato dentro do colégio, né? Mas foi isso. Eu acho que fez uma diferença na minha profissão. E uma parte que a gente não mencionou, que é a qualidade do ensino em si, né, Fred? Isso. Quando eu fui... Eu terminei o colégio militar no novembro, dezembro de 1980, e fiz o vestibular naquele ano, para começar em 81. E eu me lembro, assim, que no segundo semestre, por exemplo, no último semestre do colégio militar, do terceiro ano do segundo grau, a gente tinha em matemática disciplinas como limite, derivado, umas coisas que, quando vai fazer engenharia, é a matéria mais que nego roda, que é o pavor da galera, é o tal do limite, derivado, integral, e a gente tinha no colégio. Sabe? Então, passava no vestibular com uma certa facilidade, na Federal do Rio Grande do Sul, tipo, porra, assim, tranquilo. Então, aquilo é algo que a gente leva para o resto da vida, a base do fundamento, porque na nossa profissão, tinha que mandar alguma coisa de matemática, de física, de fisiologia, tinha que saber várias coisas. E a gente veio com uma bagagem caprichada, comparada com outras pessoas que vêm de outros colégios. A gente é da mesma época. Eu acho que saí em 79, se eu não me engano. Eu acho que foi em 79. Você fez o CFR lá também, então? E o CFR lá no último ano, no terceiro ano? Eu fiz também CFR, e realmente a qualidade de ensino foi top, né? Eu até agradeço muito a Deus por eu ter tido a oportunidade de dizer isso ao meu pai antes dele falecer. Infelizmente, não disse para a minha mãe. Ela faleceu antes, e para eu não cometer o mesmo erro, eu disse para o meu pai. Eu agradeci muito, porque eu tive a oportunidade de estudar, a meu ver, nas duas melhores instituições de ensino brasileiras. Uma que foi o Colégio Nova Friburgo, da Fundação Getúlio Vargas, que era uma escola top de linha também. Era pública ou privada, Fred? Pública? Ela era privada. Era da Fundação Getúlio Vargas. Era da fundação. E de lá eu passei para o Colégio Militar. Então, eu vejo que a base de ensino que eu tive e a formação ética e moral nas duas escolas foram muito boas para a minha formação. E, como eu falei, eu cheguei a dizer isso para o meu pai. Aí ficou emocionado até, né? Eu estava velhinho, gostou de ouvir. E aí eu queria enaltecer, né? Acho que a gente está fazendo uma boa homenagem, né? Vamos dizer assim, ao Colégio Militar. Acho que merece. A instituição que merece. Hoje em dia, inclusive, o pessoal da esquerda querendo terminar com as escolas militares. É um absurdo, né? Eles querem terminar com tudo, né, Fred? Eles querem terminar com tudo. É verdade. Enfim, aí é outro negócio, né? Você vê, o Clois, como você falou, um excelente profissional veio lá de dentro. Você, como eu falei, né, para mim, é um dos melhores superintendentes que eu atuei. Eu conheci você como mergulhador também, puta mergulhador. Não te conheci como supervisor, mas, pô, não tenho dúvida que foi um excelente supervisor. Eu fiz, acho que, uma boa carreira também dentro do possível. É claro que a gente tem os nossos erros, os nossos vacilos, mas eu acho que, na balança, eu acho que foi legal, né? Foi uma coisa bacana. E eu devo às instituições que eu passei, né? Acho que eles têm um mérito nisso. Um aspecto da tua vida profissional, Fred, que é diferenciado, por exemplo, e com certeza para tu conseguir isso que tu realizou tem o tempero das lições aprendidas no Colégio Militar, foi o fato de tu não ficar no fácil, não que seja fácil, mas ficar no Brasil só trabalhando, né? Tu se aventurou pelo mundo, tu cresceu em outros países, tu trabalhou para vários outros mercados que não é qualquer pessoa que consegue, né? Qualquer pessoa nem que tenta, né? Exato. E tu conseguiu porque tu tinha talentos ou tinha desenvolvido habilidades que eu tenho certeza que tem sementinha lá do Colégio Militar nesse Angu aí, com certeza. Sem dúvida. Principalmente o de não temer os desafios, né? De ir em frente mesmo e é aquela velha frase que a gente... Missão dada, missão cumprida, né? Que a gente aprendeu lá dentro, né? E não ter medo, né? Não ter medo, ir para dentro, né? Uma coisa que eu falo, inclusive, muito com meus filhos, que às vezes eles reclamam, né? Da minha rigidez. Eu sou bem rígido, né? Na minha postura com filhos e comigo mesmo, né? E eu sempre falava para eles, cara, não fica... Se você caiu, está de cabeça baixa, levanta e não espere que a vida te levante, porque ela não vai fazer nada por você porque você é um cara gente boa, né? E não tem que ficar... Tem que ir para frente. Caiu, levanta, segue e vai e continua indo e continua indo e se tiver machucado vai a si mesmo, porque senão tu vai ficar para trás e vai ficar ferrado. e eu acho que isso veio de lá, né? Veio do CFR, veio do meio militar, né? Que eu acho que hoje eu vejo que realmente é primordial. E a Arte Machel também, né? Oi? A Arte Machel também coloca esse mesmo... Também. Tempo de erro. Também. E eu passei muito tempo, né? Eu comecei a lutar pelo judô já lá em Friburgo, né? Então, já... Quer dizer, juntou tudo, né? Essa área militar. Eu vejo, por exemplo, até próprio na nossa carreira mesmo, da nossa geração, eu acredito que 80% tenha sido militar. Não só os mergulhadores que vieram de marinha, como o pessoal que serviu, porque antigamente era quase impossível você fugir do serviço militar. então a grande maioria do pessoal que trabalhou com a gente na nossa geração era PQD, era Comanf, o pessoal que veio da vida militar e muitos mergulhadores que largaram a marinha, né? Para ir para o mergulho. Pô, tu falou isso agora e me lembrou do dia que faleceu o Ivon com a gente fazendo um trabalho de NDT. era raso, 80 metros, 90 metros de uma jaqueta e como eu era inspetor de NDT eu estava com ele na fonia orientando vai tal, junta, faz tal negócio e tal e ele começou a passar mal ali e quando eu reportei para o supervisor, né? Ele falou, cara, se o Ivon está reclamando, ele era de marinha, ele era um cara que não ia reclamar de uma dorzinha qualquer. Ele falou, cara, se o Ivon está reclamando é porque o bicho está pegando, passa a fonia aí, aí a gente recuperou o cara e tal, mas não teve jeito. Mas era aquela disciplina, se o cara está reclamando é porque o bicho está pegando, porque ele não ia estar reclamando de qualquer coisa. Não sabia que você estava nesse acidente do Ivon, cara, que foi um dos mais comentados, né? No mergulho, né? Nesse tempo todo que eu tive na profissão. Como é que o nome do senhor? Jorge Luiz, cara, eu estava como, eu estava operando o mergulho, não operando, o supervisor de mergulho era o Jorge Luiz. E aí ele botava o sino no fundo, botava o mergulhador na água, e eu com as planilhas das juntas que tinha que fazer isso, aquilo, pegava a fonia e ficava trabalhando com o cara. E o Ivon começou a se queixar, se queixar, se queixar, e eu não me lembro quem era o Belman, acho que era o Junqueira, eu não me lembro. E querendo ir para a água, aí, pô, tá, tudo bem, troca. Eu me lembro que o fiscal da Petrobras já ficou puto, porque já ia perder tempo de operação, né? O Ivon foi para a água e Junqueira, eu acho que era o Junqueira, o Ivon voltou para o sino e o Junqueira foi para a água. O Jorge Luiz pegou, fez a manobra. Eu era novinho de mergulho, mas eu era inspetor de NDT. Passei a fonia de novo, tô trabalhando com o Junqueira na água. E o Ivon daqui a pouco, pô, Gaúcho, falta muito? Pô, olhei o relógio falar umas três horas ainda para completar as oito horas dos caras. Falei, falta, por quê? Cara, não tô me sentindo bem. Foi nessa hora que eu falei, Jorge, o cara tá reclamando de novo lá no sino. A postura do Jorge Luiz, cara, foi top demais. Jorge Luiz é um excelente supervisor, né? Ele pegou a fonia e só fez uma pergunta, Fred. Eu me lembro disso, assim, é claro que o tempo, às vezes, é fantasia, mas se eu tivesse gravado, eu acho que ia ser exatamente assim como eu falei. Ele pegou a fonia e falou, o que que tá pegando aí, Vão? Pô, tô com umas câmeras, não tô legal. Se o mergulhador passar mal agora, tu tem como resgatar o cara? Ele falou, não. Mergulhador, volta pro sino. Só isso. Eu me lembro que o fiscal jogou a prancheta no chão e batendo a porta do container pra se arrepender, provavelmente, do que fez, né? Porque horas depois o cara tava morto dentro da câmara. Então, aí, eu não vou nem me estender nessa história, mas, enfim, o cara era de marinha e aguentou até o último minuto, assim, pra não... Jorge Luiz era suboficial, né? Jorge Luiz também era. Suboficial, mergulhador. Ou sargento. Eu acho que ele era suboficial. Um grande supervisor, aprendi muito com ele. Com vários, né? Pô, meu parceirão, eu adorava embarcar com o Jorge Luiz, tenho contato com ele até hoje, também não sabia que ele tava presente nesse acidente, foi bom até tocar nesse assunto, provavelmente, depois eu vou querer fazer uma entrevista com ele sobre isso, porque o objetivo do canal, eu não sei se eu cheguei a comentar com você, é trazer realmente a nossa história que tá sendo apagada, né? O pessoal tá indo embora, por exemplo, eu queria falar sobre a APAS, não tem gente, só tem o Boto, hoje em dia, e o AC, que são os dois únicos que foram diretores da APAS, que estão vivos. Eu quis fazer, eu já tinha até marcado, eu ia fazer entrevista com o Big Field, ele acabou morrendo antes, Gifone, né? E uma galera, né? Que eu queria pra resgatar histórias, os acidentes, os perrengues, os casos engraçados, que inclusive eu tô buscando, talvez você conheça, aí talvez eu depois faça até uma entrevista contigo sobre isso, o Rui Capitão, você ouviu falar desse cara, não? Cara, eu ouvi falar de uma lenda do Rui Capitão, mas não sei das histórias, não. Exato, o Rui Capitão é um que eu tô querendo, que eu acho que a história dele é muito louca, né? O pai dele era oficial da aeronáutica, e ele usava a farda do pai, pegava até voo, ia pra outro estado com a farda do pai, e um belo dia ele ganhou uma namorada, tava com a namorada, foi buscar a namorada em casa, fardado, e o pai dela era comandante da aeronáutica, deu a merda do caralho. aí eu quero resgatar, né, cara, essas histórias, fatos interessantes da nossa carreira, até a do Renatão, né, o Renatão foi pra, em Macaé, lembra do Renatão? Pareceu. Aí entrou no, naqueles, nas clubes de Macaé, daqueles bem em ralé, vamos dizer assim, tava com a galera, ele todo grandão, delegado federal, o Renatão e sua equipe, entrou tudo de graça, sendo tratado assim, e daqui a pouco veio, entrou realmente os caras da Polícia Federal, e aí o pessoal lá, já tem uma equipe aqui da Polícia Federal aqui dentro, e o cara já querendo sair fora pra não dar merda, mas essas são histórias que eu quero resgatar, né, e foi legal você ter falado desse lance de sentar presente no Yvon, né, eu acho que é um nome que tem que ser realmente lembrado, né, trazer ele pro canal, depois eu vou falar com o Jorge Luiz, né, e talvez até contigo também de novo fazer uma outra entrevista aí pra frente, que esse o objetivo maior era exatamente o Colégio Militar, né, fazer a cara enaltecer, eu queria, pô, uma pena que o Clói não tá aí, mas depois eu faço uma com ele, de repente se der tempo eu faço na edição, boto junto na edição, né, pra ver se... E vamos torcer, né, Fred, que o nosso país continue com esse gerenciamento desse lado de cá, que tá, né, na próxima eleição a gente acredita que se as urnas não tiverem vida própria a gente vai manter essa equipe que tá lá hoje em dia, né, meu medo é que as urnas tenham vontade própria, né. É, essa é, eu acho que é o medo da mais da metade do Brasil, né. E aí a gente ter mais desse tipo de colégio, cara, aqui em Florianópolis tem um colégio militar, mas não é do exército, é um colégio militar da polícia militar, eles têm uma roupa parecida com a gente, mas não é calça cá, que é uma calça cinza com umas listras azuis, mas é o mesmo esquema, uma boinazinha e tal, e quem estuda, que é uma molecada mais ou menos aqui, uns três quilômetros aqui de casa, e assim, já ouvi muito depoimento de quem estuda lá, a galera entra no vestibular, nos melhores lugares e tal, porque deve ser uma coisa parecida, né, um estudo bacana, não é nem só estudo, cara, hoje em dia tu vai pra escola e ninguém tá ensinando nada, exato, só tô ensinando, ninguém aprende matemática, física e química, fica com... Exato, e eu não sei se você sabe, o colégio que você fez, né, o de Porto Alegre, foi o colégio militar que mais formou presidentes e vice-presidentes e pessoal de governo, sabia disso? É, o Mourão, ele saiu, assim, uns oito anos, dez anos antes de mim, ele é uns dez anos mais velho que eu, e é de lá de Porto Alegre, entre outros, né, mas o Mourão é o que tá aí agora. É, o Porto Alegre teve muita gente desde lá de trás, né, eu não sei, eu acho que o de Porto Alegre eu acho que ainda é mais antigo do que o do Rio, não é não? Não, eu acho que não, eu acho que o do Rio, o Rio era a capital do Brasil, né, deve ter sido o primeiro, inclusive, Fortaleza também é antigo, eu acho. Fortaleza, mas o de Porto Alegre realmente fez bastante gente ligada ao governo, veio de lá, né, do colégio de Porto Alegre, né, e o Colégio Militar do Rio teve, esse pessoal que eu falei aqui, com exceção, deixa eu ver aqui a listinha que eu coloquei, acho que com exceção do Nelson Freitas, eu acho que o Nelson Freitas foi Belo Horizonte. Ah, tem um bacana em BH também, né, é, o colégio é bom lá. Os outros que eu citei aqui foram todos do Rio, todos do Rio, inclusive esse baixista do, que eu citei, o Sérgio Granha, que era do Farofa Carioca, que tocava com o Seu Jorge, né, no início do Farofa Carioca. O pai dele era compadre do meu pai, então a gente cresceu junto, né, eu com o Serginho, né, ele é mais novo que eu, quando ele foi para o Colégio Militar eu já estava saindo, eu acho, ele foi do Colégio do Rio também, né, que aliás, o interessante, né, disso aí, às vezes as pessoas perguntam, né, por que que eu fui para o mergulho? Ah, vou te fazer essa pergunta, por que que você escolheu o mergulho? Cara, é uma história meio longa, mas vou tentar resumir, eu quando eu passei, nesse ano, de 80 para 81, que eu passei no vestibular, eu, no mesmo verão, arrumei meu primeiro emprego de programador de computador e era uma linguagem que se programava antigamente, COBOL e BASIC, enfim, umas coisas que eu acho que não sei se usa ainda e eu estava lá há três anos naquela empresa, 17, eu estava com uns 20 anos de idade, trabalhando lá há três anos, eu trabalhava direitinho, era dedicado, tinha acabado de sair do Colégio Militar, mandava bem ali no meu trabalho, era uma empresa porte-médio, tinha quatro donos e uns dez funcionários entre programadores e digitadores e os quatro donos eram um analista de sistema e ficava ali no trabalho conosco igual, mas eram os donos da parada e teve um dia que eu tive um insight, Fred, caiu uma ficha, como dizem os jovens hoje em dia, eu me toquei, eu era novinho, estava com 20 anos na época, ganhando bem, já ganhava mais do que a minha mãe como professor de Estado há 40 anos, que era uma profissão que pagava razoavelmente para um moleque eu ganhava bem, então eu tinha um carrinho, eu tinha grana para todo fim de semana ir para a praia, com a namoradinha, comprava a prancha nova a hora que eu quisesse, diferente dos meus amigos, que só estudava e o pai dava uma mesadinha para os caras, e eu tive um insight, eu era o único cara naqueles 10, 12, 15 que estavam ali que gostava de viver, que não ficava eufórico na sexta-feira, mas deprimido no domingo de noite, porque os outros eram assim, chegava domingo, sei lá se tem Fantástico ainda, mas aquela musiquinha ouvindo o jogo no radinho, porra, amanhã é segunda, que vida de merda que eu tenho, e sexta-feira, uuuh, é tudo, sabe, e para mim não, era legal ainda aquele astral, meu olho brilhava, e dos outros não, e eu tive o seguinte insight, cara, se eu continuar nessa empresa, sendo bem, fazendo bem meu trabalho, e passarem-se anos, daqui a 10, 15, 20 anos, se tudo der certo, eu vou ficar que nem os quatro donos aqui, eu vou ser um desses caras aí, talvez virissócio, eu vou ser diretor de alguma merda, então se tudo der certo, se eu não for mandado embora, se não for um bom funcionário, se tudo der certo, eu vou ficar que nem eles, eu quero ter a vida deles, eu falei, não, essa vida eu não quero ter, eu não quero ficar com cara de bunda, morto, vivo, andando, happy hour, quase todo dia da semana, para ver se apaga a insatisfação da vida de merda que o cara tem, eu falei, cara, se eu estou num trem que está indo para onde eu não quero, eu tenho que pular do trem, o que tem que fazer aí? E aí, cara, nessa época, um dos diretores que era amarradão na minha, porque eu era o cara vivo, e tu atrai, quando teu olho brilha, tu atrai pessoas, e ele, pô, vamos fazer um curso de mergulho que eu vi aqui, um curso de mergulho amador que tinha lá em Porto Alegre, numa escola dessa de fim de semana, eu falei, bora, Marzoto, vamos fazer, bora, água é comigo mesmo, o cara que dava o curso de mergulho, amador, da PAD, essas coisas assim, ele tinha feito uns dois embarques no mergulho raso, numa plataforma, mas não gostou, não segurou a onda e voltou para o amador, mas ele falou daquele mundo que eu nunca tinha ouvido falar, existia um mundo que as pessoas trabalhavam com mergulho em plataforma, eu fiquei viajando naquilo, descobri que tinha um curso por ano da Benhas, que era uma joint venture da Benhas, pegava o Severino, os caras da Marinha lá e fazia um curso, quando precisava, era mais ou menos um por ano, e aí eu escrevi uma carta, não tinha e-mail, não tinha WhatsApp, escrevi uma carta para tal da Benhas perguntando se ia ter, como é que era, como é que não era, sei lá, umas três semanas depois recebo a carta, numa quinta-feira, por acaso tem esse ano um curso, começa daqui a um mês, mais ou menos, era logo em seguida, cinco semanas, lá na Marina da Glória, estava sendo peito na Marina da Glória, ali no Rio, precisa de tal e tal negócio, mas não era caro, era meio subsidiado pelas empresas, tinha que pagar uma grana, mas era pouca, e dura cinco semanas, e eu fiquei aquela dia, aquela de quinta para a sexta sem dormir, cara, e cara, vou cair nisso, no outro dia, fui na empresa e pedi demissão, e os caras, tu tá maluco, velho, o que que tu vai fazer, tu vai ser salva-vido, eu não sabia nem explicar direito o que que era, eu vou fazer esse curso de mergulho, de plataforma de petróleo, eu não sabia nem direito o que que era, aí os caras, como gostavam do meu trabalho, faz o seguinte, velho, a gente vai te botar de férias, tu vai lá, fica uma semana a mais, quando tu voltar, tu diz se tu gostou, se não gostou da brincadeira, e eu fui para o tal do curso, e eu me esforcei para caramba, lá era um curso difícil, eu vou chutar que, se começou o curso, 30 para 40 pessoas, e toda sexta-feira, e o almirante, aquele, como é que era o nome daquele cara, com uma hombridade meio em dúvida, que os caras tinham sobre ele, um almirante lá meio esquisito, e já vim com a lista aí, que foi da subaquática? É, já cortava uma meia dúzia toda sexta-feira, eu sei que começaram os 40, terminaram só 8, e eu fui o 01, e aí, cara, quando saí de lá, eu escolhi o trabalho, porque pintou uma oferta da antiga Superpesa, da Superpesa, da Subaquática, e de outra que eu não me lembro agora, eu acabei escolhendo a Subaquática pela pompa, era um, era um, Subaquática tinha o nome, foi uma das maiores empresas de mergulho do mundo, é Subaquática, literalmente da noite para o dia, muito doido aqui, eu fui da Superpesa, eu iniciei pela Superpesa, agora, o meu lance do mergulho foi também interessante, porque eu gostava da carreira militar, então eu queria seguir a carreira militar, só que, a minha primeira opção, não era o militarismo, eu queria ser músico, ainda é o meu coração até hoje, bate pela música, e eu larguei a carreira militar para seguir a carreira de músico, graças a Deus, eu vi que não ia dar, eu falei, porra, eu vou viver, porque eu tinha muitos amigos, músicos, profissionais, bons, top de linha, e eu vi a vidinha que os caras levavam, aí é mais ou menos, se tudo der certo, eu estou fodido, eu falei, porra, meu irmão, eu amo a música, mas eu não quero essa vidinha de merda, aí eu falei, vou voltar para a carreira militar, nesse meio tempo, eu já estava fazendo, já tinha entrado para a faculdade também, Biologia Marinha, e conheci, já estava namorando a minha primeira esposa, que não queria ser casada com militar, eu falei, não, já estou vendo teu pai, já vi teu pai aí, transfere para cá, transfere para lá, a família fica no maior sufoco, não quero isso, e aí eu, fazendo faculdade de Biologia Marinha, me interessei pelo mergulho, mas não para entrar no mergulho profissional, eu fui fazer o curso de mergulho profissional, talvez até pelo caso do Colégio Militar, sempre eu queria fazer o melhor, falei, bom, eu quero ser biólogo marinho, então tem que ser mergulhador também, bom, já que eu vou fazer o curso de mergulho, vou fazer o curso bom, fui para a Marinha, fazer o mergulho na Marinha, e acabei entrando no mergulho, na intenção de, dentro da Biologia Marinha, eu ser o único mergulhador profissional, porque eu não tinha na época, o pessoal era da PAD, e entrei, aí mesma coisa que você, me apaixonei pelo trabalho e o dinheiro, a gente ganhava no eu, na realidade, deixa eu ver, não, não comecei pela Super Pedra não, comecei pela Comex, e ganhava uma grana, eu me lembro na época, era um, eu com 15 dias de, meu primeiro embarque na Comex, primeiro embarque, boy, 15 dias de embarque, desembarquei, comprei um passar, com dois anos de diferença, de ano, botei roda de magnésio, som, enchi o tanque, ainda sobrou dinheiro, do salário, porra, meu irmão, é isso que eu quero para a minha vida, e aí acabei ficando, a gente vai filmar. E foi no começo da Comex, quando os franceses administravam, que quando eles botaram na mão de brasileiro, acabou essa grana toda, né, isso é algo que eu venho comentando bastante, que o brasileiro, ele tem o dom de estragar o que está bom, não foi só a Comex, se você pegar a própria Monocha, que eu acho que você trabalhou, a Marsat, né, quando passou para o brasileiro, elas começaram a cair. A Comex, sem dúvida, eu trabalhei na Comex na época dos franceses, aí tinha muita gente que reclamava, ah, que os franceses são isso aqui, eu gostava da época dos franceses, os caras eram rígidos, a gente veio de uma área rígida, sim, claro, diferença, né, faz o teu trabalho, não tem problema nenhum, né, o pessoal reclamava um pouco, mas eu notei muito isso no mergulho, aí no Brasil, que quando entrava na administração brasileira, a coisa desandava, né, e infelizmente chegou o que chegou, né, o Brasil aí, atualmente no mergulho, está numa situação bem deplorável, né, que eles foram nivelando por baixo, talvez até por esse fato, né, deles, o pessoal de comando brasileiro, em geral, eles não eram, eu posso estar errado aqui nisso, mas geralmente a Comex, pelo menos, os caras que estavam na administração, geralmente vieram do mergulho, vieram diretamente do campo, e alcançaram, eu vi até na Comex, situações, por exemplo, eu esqueci o Marco Adriano, Marco Adriano era engenheiro, né, foi contratado para ir para a ponte, mas ele teve que fazer curso de mergulho. Primeiro, ele saturou uma ou duas vezes, né, exatamente. O outro foi o Rogério, que inclusive também era, o pai dele era amigão do meu pai, eu conheci o Rogério, que também foi engenheiro lá na Comex. Winston, todos os engenheiros, os que viraram, que eram técnicos de operação, que viraram bargem, o Enéas, Ivanzinho, aquela galera, o Michel, todo mundo antes foi mergulhador saturado. Exato, isso eu acho que faz uma diferença muito grande. E você vê que no Brasil a coisa foi mudando e começou a atingir esses postes pessoal que não eram diretamente ligados ao mergulho. E, sei lá, eu acho que isso levou ao que levou o que é hoje em dia o mergulho no Brasil, pelo nivelamento por baixo. E eu dou graças a Deus, cara, de ter participado dessa galera mesmo que você comentou aí, que foi uma excelente escola para a gente. A gente pegou profissionais top de linha, na Comex principalmente. A Comex foi uma das melhores empresas do mundo. Exato. Uma das que mais dá orgulho de ter tido aquele... Exato. Exato. E nós trabalhamos na época que era Comex mesmo. É. Que tinha... Tu embarcava com o Wanderlúcio, com o Sassi, com o Enel, com uma galera... A Lindão... Era uma galera foda. Muse, Outra. Música 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 Se inscreva no canal 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 E enxergo dessa maneira Que nós pegamos uma transição Do pessoal Basicamente que iniciou Vamos dizer assim O mergulho profissional brasileiro E são pessoas que Uma grande parte ali deixou um legado de ensino indiscutível Eu tive a sorte de poder trabalhar com os tops do mergulho E com os quais aprendi muito E com os quais aprendi muito Não só os mais antigos Como eventualmente até Pessoas mais novas que eu Também Ensinam As vezes sabem algumas coisas que a gente pulou Então eu dei sorte Eu dei uma sorte grande de ter cruzado com pessoas Que fizeram a diferença na minha carreira E agradeço a todos eles Ficaria meio longo e falar o nome de todos Citar o nome de todos E poderia cometer também o grande erro de esquecer um ou outro Porque são muitos Vai fazer café Maria? Não, vou fazer café Você falou que... Pô sacanagem Agora ele peida e eu fico fodido aqui dentro Tchau O 22 está trazendo agora A hora que chega A sensibilidade está muito ruim, né? Oi! Fala! Fala! Cheio de meu irmão Obrigado pela oportunidade Obrigado aí pela tua disponibilidade Valeu o papo Adorei o papo E se não tiver dado certo A gente refaz Faz de novo Valeu, brother Valeu, brother Valeu